O que é ser pai? Ser pai é mais que ser, é estar, é verbo que se conjuga todos os dias, no presente, na presença, no futuro. Ser pai é um estado de graça, de espírito, de orgulho. Ser pai é dar o exemplo, aplaudindo nas vitórias e acolhendo nos desafios da vida. É incentivar na escalada. Ser pai é levantar o filho nos ombros e mostrar o horizonte que ele tem pela frente. Pai, um rochedo especialista em proteção. Uma homenagem de quem é especialista em proteção para outro.